E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Magno Borgo e mais um vídeo de Nuke. Nesse vídeo eu quero mostrar uma ferramenta que chama-se Erold Fine, que é um gizmo que foi publicado na Nukepedia há pouco tempo, que é bem interessante, que ele permite fazer um erode no subpixel. O erode do Nuke, por padrão, ele faz a expansão ou a contração, a erosão, de pixel em pixel. Se eu for aqui 0.1, 0.2, quando ele chega em 0.5, ele expande mais um pixel. E aí, quando ele chega em 1, ele está aqui, 2, mais um pixel, e assim por diante. Então, são apenas valores inteiros que ele consegue fazer. E o pessoal da SpinVFX colocou na Nukepedia e também no GitHub essas ferramentas para você baixar, e eles têm um erode que faz subpixel. Funciona de uma forma bem interessante, e é bem rápido, não tem impacto, não está fazendo nada muito complicado que vai impactar o render, etc. Então, é bem bacana. Tem dois parâmetros apenas, o tamanho e um filtro, o Round Filter. O Round Filter, em alguns momentos aqui, ele vai mexer como que o encontro, de coisas mais fechadas, cantos mais angulares, como que ele vai se comportar naquele encontro de pixels ali. Então, é apenas uma maneira de manipular um pouco mais a erosão nesses encontros aqui de elementos. Então, é bem simples, é interessante que dá para entrar aqui no gizmo e ver como é que foi feito, é um modo bem interessante. Na verdade, ele faz um dilate, aí ele rotaciona, aplica alguns filtros, rotaciona de novo e vai rotacionando até ele voltar à posição original, e nessas rotações a filtragem acaba introduzindo, então, o filtering acaba introduzindo o subpixel. é uma maneira bem interessante de criar isso, bem esperta. Se você tiver dificuldade para instalar o gizmos ou... Bom, aqui no canal tem os vídeos para instalar gizmos, eu mostro aí no canal como é que faz. Se tiver com preguiça, abre o gizmo no bloco de notas, muda o gizmo aqui para group, copia e cola o texto aqui no Nuke, está pronto para usar o gizmo aí. Então, é isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.